O governo de São Paulo lança o aplicativo Poupa Tempo Digital. Quer saber mais? Eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Se inscreva, deixe o like e compartilhe o vídeo. Sem enrolação e vamos direto para o vídeo. Bom, o aplicativo foi desenvolvido para o dispositivo do sistema Android e iOS. Ao baixar, é possível efetuar o cadastro e ter acesso a todos os serviços online. Aqueles que já utilizam o site Poupa Tempo poderão usar o mesmo login e a senha, Poupa Tempo Digital. Será o primeiro projeto a utilizar o login SP, autenticador desenvolvido para que o cidadão tenha o nome de usuário e senha únicas para acessar o serviço do Estado. Eu vou entrar aqui no aplicativo, tá pessoal? Colocar aqui usuário e senha. Bom, após logar aí tudo certinho, vai aparecer essas informações aqui, tá? Se vocês quiserem marcar, fica a seu critério. Eu vou fechar essa parte aqui. Aqui tem um pequeno aviso, tá? Vou fechar aqui novamente. Essa aqui é a interface do aplicativo, tá pessoal? Podemos ver que tem home, tá? Tem serviços aqui, documentos pessoais, trabalho e emprego, veículos, habilitação, água e esgoto, tá? Educação, prefeituras e etc. Se você clicar aqui em documentos pessoais, tem CNH, documentos pessoais, voltando aqui novamente. Trabalho e emprego, só clicar aqui, cadastro de vagas, carteira de trabalho, seguro-desemprego, bem bacana, tá? Aqui tem um agendamento, tá? Mas podemos ver por causa da pandemia que está acontecendo aí. Eles deixaram um aviso aqui. Aí vocês vão dar uma lida aqui, tudo certinho. E para o portal do Poupatempo, tá? Bom pessoal, vindo aqui nos três risquinhos, a gente tem que personalizar o menu painel, o termos de uso e o sobre o app e sair, tá? Vou sair, vou voltar aqui novamente. Aqui tem adicionar o item, tá? Vocês podem colocar pontos na CNH, qualidade do ar, situação do licenciamento do veículo, tá? Situação do metrô e etc. Vou fechar aqui. Aqui na parte de serviços, como eu mencionei, tem a opção de veículos, tá? É IPVA, tá? Se você clicar aqui, ó, coloca a placa, o Renavan, o app é bem bacana. Licenciamento, tá? Aqui mostra tudo certinho, acessar o documento, qual os documentos que precisam, tudo certinho, baixar o app. Vou voltar aqui. Multas de veículos também, bem bacana, isso aqui é bem importante, tá pessoal? Vem aqui no botão mais, tá? Você vai colocar a placa, o Renavan, a foto e cadastrar, tá? Porque vocês precisam cadastrar o veículo, ok? Pessoal, vindo aqui na água aqui, ó, também, ó, você pode pedir a segunda via da conta da Sabesp, tá? A segunda via da parcela de acordo da Sabesp, e entre outros, tá? Vou voltar aqui novamente. Essa aqui é a interface do aplicativo, tá? Bem bacana, não tem segredo nenhum, tá? Vocês precisam só lembrar lá do login e a senha do cadastro que vocês fizeram lá no site do Poupa Tempo, tá? Só usar essas mesmas informações, login e senha, e é só acessar pelo aplicativo Poupa Tempo Digital, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, obrigado e fui! Um forte abraço, obrigado e fui! Um forte abraço, obrigado e fui!